Após o diálogo, o encontro, a palavra oficial aqui na congregação para a vida consagrada, a alegria de encontrarmos um diocesano de Apucarana, querido cardeal Dom João Brás de Avis, lá de Borrazópolis, ordenado padre, bispo, em nossa catedral. E aí a mensagem, nossa saudação, nosso carinho, nosso amor para com Dom João e a saudação de Dom João para todos os nossos diocesanos. Bom, Dom Carlos, eu quero agradecer essa generosidade de vocês, sobretudo do senhor, de dar esse canal de conversa com o nosso povo. A gente tem saudade de Apucarana. Eu de vez em quando passo por lá, mas às vezes é meio escondido, porque é corrido, né? E realmente dizer a vocês que o coração continua amando, amando Dom Carlos, por todo o trabalho como sucessor dos apóstolos que ele realiza. E a gente tem tido notícias muito bonitas aqui em Roma do trabalho dele. E também por todos vocês, muitos que a gente conheceu, muitos que a gente encontra, outros que a gente não encontra mais, mas tem no coração. E saber que todos nós estamos buscando o evangelho de Jesus, estamos buscando a vida da igreja. E então, aonde nós estivermos, se é onde Deus quer, Deus está nos abençoando. Então, que Deus abençoe todos os apucaranenses, toda a diocese de Apucarana, inclusive o seu bispo. Agradecemos de coração, Dom João, a nossa alegria, porque sabemos que alguém da nossa diocese está aqui, ajudando, auxiliando, amando, em nome de todos nós, se posso dizer, ao querido Papa Francisco. E peço ao Senhor a bênção para todos aqueles que nos acompanham. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Que Deus abençoe toda a diocese de Apucarana. Muito obrigado, Dom João. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo.